O Seminário Querigma é uma grande oportunidade de estender tanto em conhecimento como em experiência. Aqui eu entendi que não só a teologia sistemática podem mudar vidas, mas também a experiência com outros pastores que me ensinaram como cuidar e amar vidas como ninguém. Eu entrei aqui só como uma aluna e hoje tenho a oportunidade de dividir o que eu aprendi aqui dentro como professora. O seminário me provou que é um lugar de receber e de doar também. Se eu fosse você, eu se inscrevia e participaria com a gente dessa família, que é um grande celeiro de profetas e avivalistas para essa nação.